Olá todo mundo do meu canal faz tempo que eu não grava eu sei e agora pretendo já voltar a gravar os vídeos porque por que que eu demorei por vários motivos entre eles é o curso que eu tô fazendo de jogos e o outro é o trabalho porque o trabalho me consome muito tempo e às vezes eu não tenho tempo de fazer nem o aquele projeto que eu tinha parado dos desenhos e nenhum outro tipo de vídeo de vez em quando vocês estão vendo que eu tô postando umas animações bem aleatórias tá o que que eu vim trazer hoje aqui pra vocês é um tutorial de de animação 2D de uma bola quicando que é um dos primeiros exercícios quando você vai tentar fazer animação né eu vou fazer tanto ela em 2D como 3D só que eu vou separar esses vídeos né esse primeiro aqui vai ser o 2D no anime de CC se o seu computador não suporta você pode fazer no flash né só ir no site da adobe depois tentar achar o flash ou também dá pra fazer no photoshop só que aí é outro esquema se vocês quiserem também deixem nos comentários que eu faço a versão em photoshop o próximo vídeo seria o 3D no blender tá vou fechar aqui você vê aqui vai ser uma bola no estilo de borracha eu vou disponibilizar para vocês também na descrição um pack né um pacote com essas com esses tipos de bolinhas pra vocês testarem materiais diferentes físicas diferentes bolinhas eu aconselho também pegar alguns vídeos de referências no próprio youtube também posso tentar deixar alguns links de alguns vídeos de referências e o pessoal grava com as bolinhas que cano pra vocês tentarem fazer suas animações perfeito vamos lá vamos começar agora de verdade o vídeo tá primeiro que você vai fazer ctrl n ctrl n para começar um novo projeto certo você vem aqui clica qual é a opção que mais te atende eu vou colocar aqui no padrão beleza beleza a gente vai pegar o arquivo cadê o arquivo aqui vocês vão fazer o download provavelmente vai estar na sua pasta de downloads vem aqui clica arrasta para sua biblioteca perfeito perfeito lá muita informação isso aqui é a clipe de firma eu vou colocar um dois três mesmo só lembrar qual que é o certo 3 só pra agilizar no caso aqui 3 6 7 8 e pelo jeito eu não salvei nada né ok vai ser tudo como clipe de filme você aperta em importar vai importar pra você só esperar um pouquinho eu vim aqui na sua biblioteca talvez sua biblioteca esteja perto de propriedades só clicar e arrastar para deixar opa clicar e arrastar para deixar do mesmo jeito não é necessário mas se achar melhor tu clica aqui ó esse ultimo aqui não sei porque aparece esse negócio nada a ver tu vem aqui clica com o botão direito excluir pronto agora a gente tem todas as bolinhas por algum motivo ela já veio com o nome certo não faço mínima ideia tá você vai escolher uma no caso a gente vai usar essa bolinha de ping pong mas ela seria a nossa bolinha de borracha certo tá aqui acabei mexendo no pivô não mexa nesse ponto branco não mesmo aqui aumenta bastante a nossa telinha vou colocar uma nova camada e essa camada vamos arrastar para baixo renomear para renomear dar dois cliques e ela vai ser a nossa linha guia beleza vou desenhar aqui uma linha guia para nós com atalho B ou você vem aqui no brush você vai desenhar essa linha tu pode mudar aqui a cor eu gosto de deixar vermelho e vamos fazer o caminho da bolinha esse é um oita caminho feio pronto um vai fazer um caminho um, dois, três, quatro e a gente vai fazer agora clicar com o botão direito e transformar essa nossa guia né essa é a nossa camada numa guia vou bloquear aqui a camada para não me atrapalhar certo e vamos mexer aqui a duração dessa animação que eu escrevi aqui que eu calculei é de cinquenta frames a vinte e quatro frames por segundo vinte e quatro frames por segundo vinte e quatro frames por segundo cinquenta frames de duração vamos apertar F5 tanto nesse quanto nesse certo tá aqui você pode renomear como bolinha né para ficar mais fácil e vamos colocar agora nossas poses chaves segunda etapa poses chaves vamos lá a minha bolinha vai tá caindo então vamos lá pegar aqui F6 para cada pose nova pegar a pose essa primeira pose e deixar ela meio que caindo então deixa ela aqui em cima não deixa ela aqui meio tortinha aqui eu anotei aqui vamos primeiro com as poses que irão no chão no frame 17 você pode digitar ou indo por aqui na na sua linha do tempo 17 F6 não esqueça de apertar F6 senão você não tá fazendo um novo frame beleza ela tá aqui no chão vinte e dois F6 oita cuidado com isso aqui também F6 joga ela lá pra cima no frame 30 no frame 30 é aqui ó tentando seguir né então joga ela aqui na verdade eu fiz uma guia bem feia que na verdade tinha que ser grande pouquinho menor pouquinho menor pouquinho menor trinta o próximo vai ser trinta e cinco ó ó eu não salvei o que aconteceu o trinta ficou na mesma posição trinta no trinta e cinco a gente coloca um frame novo F6 não dá pra não confundir com F7 senão some tudo olha só não dá trinta e cinco depois no frame quarenta ela vai voltar ao chão e depois quarenta e cinco quarenta e cinco quarenta e cinco ela sobe de novo eu vou fazer um pouquinho diferente dessa linha aqui senão fica muito esquisito quarenta e cinco e depois no cinquenta ela vai pro chão de novo essa parte que tá cinza não vai ser renderizada no caso eu vou arrumar aqui um pouquinho ó tá que eu vou deixar um pouquinho mais alto só pra não ficar muito padronizado no caso beleza eu também podia mexer um pouco aqui no tempo mas vamos ver como tá ficando pra ver uma renderização um pouquinho mais simples você aperta ctrl enter ctrl enter e uau tá bem travado como você pode ver a linha guia não aparece porque a gente deu aquele comando né com o botão direito então ela não aparece ela só serve como referência mesmo isso também serve pra vídeos caso você tenha algum vídeo de referência isso também é muito bom você clica com o botão direito e aperta guia tá beleza o próximo passo é fazer a interpolação e os isen in e isen out primeiro para fazer a interpolação você clica seleciona né clica e seleciona todas as camadas que serão interpoladas cria a interpolação pronto já tá funcionando no caso ó só que a gente vai fazer uma coisa que é um dos princípios da animação que eu não vou poder explicar agora porque também eu sou um eu tô aprendendo um pouco e eu tô tão muito boa pra explicar não tá você vai selecionar do começo ao fundo até um outro frame certo se você acha mais fácil você pode selecionar aqui as suas selecionar aqui as camadas de cebola pra poder visualizar os frames passados e os frames que virão os frames anteriores são em azul e os verdes são os que virão é os que virão nossa eu falo muito mal assim você seleciona vem aqui classic easy e muda para isen in vamos colocar uma quantidade aqui de 100 certo perfeito o que aconteceu? ao invés de cada frame ser igual ele vai mudar um pouco a distância né o espaço de cada o espaço mais ou menos dessa bolinha né porque aqui ó como você pode ver ó tá meio que igual os espaços mas com essa técnica digamos assim você muda isso vou colocar aqui 100 o ideal o ideal é que esteja quando ela sobe ela fica com um espaço um pouco maior e quando ela tá aqui em cima fica com um espaço um pouquinho mais próximo e vamos fazer assim e quando ela desce a gente vai fazer o contrário ela tá aqui vai tá mais próximo e depois o espaço um pouco maior então vamos colocar aqui o isen in e colocar menos 100 beleza e de novo quando ela sobe a gente coloca o isen in em 100 e aqui menos 100 quando ela desce menos 100 quando ela sobe 100 sempre selecionando né senão você vai colocar no nada sobe assim e desce é menos 100 vamos ver ctrl enter renderização e você vê claramente a diferença né fica um pouco mais real digamos assim mas o tempo que ela continua batendo no chão é o mesmo só muda mesmo esse espaçamento entre um frame e outro beleza fechar aqui terceira etapa o que a gente vai fazer terceira etapa na verdade ou seria a quarta não lembro agora a gente vai fazer um dos princípios de novo da animação só que agora diferente que seria o esticar e comprimir certo pra isso você vai apertar a letra q do seu teclado ou vim aqui em ferramentas e selecionar a transformação livre o que a gente vai fazer tem aqui nossas poses quando ela cai no chão vamos pegar uma pose antes e esticar ela rotacionar um pouquinho também beleza? chegou no chão e quando ela sai do chão também a gente também vai fazer esse mesmo esticamento vamos esticar sempre tentando deixar o mesmo volume sabe? o mesmo a mesma massa digamos assim sem fazer um esticamento muito exagerado tipo isso aqui se ficar melhor se você achar atrapalhando um pouco você pode desativar também as camadas de cebola beleza? aqui quando ela sobe eu não vou fazer nem... não vou fazer isso só que ela tá chegando bem perto do chão mesmo aqui no formio anterior a gente vai esticar e se precisar também rotaciona chega no chão sai do chão estica rotacionar um pouquinho aqui de novo aqui de novo um pouquinho pro chão e é isso aqui pronto no último eu não vou colocar no caso porque nem vai ser renderizado não aparece aqui nem aparece certo? agora agora como você pode ver ficou bem melhor só que ainda quando ela chega no chão ela está do mesmo tamanho agora a gente vai achatar achata fazer a mesma coisa achata e vamos achatar de novo deixa um pouquinho mais no chão beleza tá lindo, maravilhoso só que ainda dá pra melhorar claro que dá caso o seu computador não seja um dos melhores eu não aconselho fazer essa etapa ou fazer um pouquinho mais simples certo? como a gente tem aqui esses objetos como clipe de filme a gente consegue fazer esses efeitos certo? a gente vai pegar essas partes que estão esticadas e clicar nelas e apertar aqui em filtros na propriedades e filtros e vem aqui em desfoque se o seu computador for ruimzinho você coloca menos se for bom você pode colocar a quantidade que você quiser vou colocar aqui 10 em cada um desses aqui que estão esticados certo? 10 e cadê, cadê, cadê? 10 desfoque 10 de novo uau chego aqui clica não esquece de clicar não aparece também 10 clica filtros desfoque 10 você também pode mudar em vez de colocar tudo 10 você pode colocar aqui por exemplo um pouco menor ou um pouco maior você vai testando né? afinal a animação é sua você pode fazer do jeito que você quiser e também como tem outras bolinhas você pode testar também como que elas se comportariam em diferentes modos só tô dando uma base pra vocês certo? 10 belezinha e vamos ver como ficou ctrl enter e voilá uau já está pronto agora pra adicionar som né? você pode tanto colocar no próprio anime ou exportar o vídeo e depois colocar o som que eu recomendo pra vocês porque em outro vídeo talvez eu faça um só sobre o áudio no anime novamente pra salvar como vídeo o que você faz? primeiro o que eu devia ter falado antes que eu esqueci é deixar sempre aberto seu media encoder certo? caso não tenha deixado aberto só ir lá nos seus programas e baixar o media encoder tá? então vem aqui exportar exportar vídeo já deixa aqui converter vídeo no Adobe Encoder ver se o tamanho tá bom beleza? exportar aqui vem aqui eu já tenho um monte como vocês podem ver esse último aqui que a gente acabou de mandar e clica nessa setinha que vai renderizar pra vocês vim no pá no teu arquivo de vídeo vim aqui eu costumo deletar esse aqui e tá pronto eu acho isso tá aqui tá salvo como sem título porque a gente não salvou o projeto pra salvar o projeto é só salvar como escolher a pasta tudo certinho e depois em outro programa você coloca os sons eu vou também disponibilizar pra vocês o áudio caso queiram fazer essa animação então é isso pessoal muito obrigado por acompanharem até aqui espero que tenham gostado desse tipo de conteúdo se gostarem deixa nos comentários eu pretendo gravar mais vídeos como esse e eu guardei também o 3D e não esqueçam de ver os links na descrição tanto pra baixar os arquivos quanto os vídeos de referência então muito obrigado e até a próxima fui